Chico Bento, hein? Fez aqui, aqui paga. É, eu não entendi, Chico. Eu e a Rosinha fizemos bobagem? Oh, meu pai do céu! Qual é a permitência? E você ainda pergunta? Um milhão de ave-marias e quatrocentos mil pais nossos! E depois eu quero falar com o pai de vocês! Caramba, eu nem sei quanto é um milhão! Só sei quanto é cem! Fez chora, que bom eu contar a você! Quanto que é um milhão? Olha, Chico, um milhão é mil vezes mil! Puxa, agora que eu pico! E quanto que é mil? Mas por que você quer saber isso? É que o pai pediu para usar um milhão de ave-marias! Só por que eu e a Rosinha fizemos bobagem! Credo! Ai, será que fiz uma coisa tão feia assim? É? Foi esse menino aí! A mãe não quer nem que eu chegue perto dele! O que que foi? Ai! Chico, agora você vai apanhar! Que negócio é esse doceio da Rosinha fazer besteira? Rapaz, só foi uma besteirinha desse tamanho! Procê! Já pensou como o pai dela deve estar se sentindo? Mas eu só! Quieto! Isso aqui é uma revista infantil! Você vai levar uma baita de uma surra! Boa! Eu nunca mais vou chamar a Rosinha para roubar a goiaba! Como? É isso aí! Eu chamei a Rosinha para roubar a goiaba e eu sei que é feio roubar! Mas agora a besteira está feita! Pode bater! O que foi? Nada não, Chico! Rosinha! Chico! Nós não vamos mais roubar a goiaba, tá? Por quê? É errado! Caraca, não! Quando o pai soube, deu até risada, nem ligou! Mas, mas, com o padre foi diferente! Me deu uma baita pernitência! Você não quer me ajudar? A gente de vida já viu, Maria! Chico Bento, hein? Coisa séria! Oh, o que é isso? O Chico e a Rosinha estão casando! Como é que pode? E que vocês tenham juízo! Amém! Ah, é só o sonho da Rosinha! Ah, por que você estava com aquela cara de boba? Ai, ai, ai! Estava pensando no nosso casamento! Você está maluca? Nós ainda é muito criança! Eu sei! Só estava pensando, ué! Mas um dia você vai casar, ou você vai ver! Rosinha! O que esse menino está fazendo com as mãos na sua? Sim! Meu pai! Carma, pai! Eu posso explicar! Eu posso dar no pé! Não tem explicação! Já pra casa! Chico! Rosinha! Eu estive pensando! Você é maluco? Só porque eu estive pensando? Não é isso! Se o meu pai te pegar aqui... Eu sei! E se a gente se casar? O pai não vai deixar! Ele não precisa de saber! Você está falando sério? Claro! Vamos falar com o seu vigário! Abença, seu vigário! Deus os abençoe! O que desejam? A gente quer casar! Casar? Acho que ele ficou feliz por nós! E pra quando é o casamento? Pra agora! É isso aí! E por que tanta pressa? É que nós vai casar escondido! É! Nós fugimos! Cadê as testemunhas? Sim! É mesmo! A gente arruma! Depois nós volta! Essas crianças são demais! Pronto! E o seu vigário? Trouxe o meu primo! A Ritinha! Então já podemos começar a cerimônia, não? Se for bacana, vou casar também! Ai! Tô tão nervosa! Só que os noivos não fizeram o cursinho! Cursinho? Mas nós ainda estamos no primário? É o cursinho de casamento! Um bate-papo com os outros casais! Pra que os noivos se conheçam melhor! Por exemplo, a Rosinha sabe que você ronca? Quem contou isso? A sua mãe! Ah! É verdade! Um precisa estar preparado para aceitar o outro! Nada de sair pra roubar goiaba e deixar a mulher em casa! Nem gastar todo o dinheiro em doces! É preciso ter uma casa! Sustentar os filhos! Xiii! Esqueci de fazer meus deveres de casa! E eu preciso ajudar o pai na rocha! Vambora, Jalala! Tchau, seu Vigalho! E um casamento? Fica pra outra vez! Certo! Essas crianças ainda nem sabem o que é um casamento! Mas será que é só as crianças? Mãe, quer ouvir a redação que eu fiz? Claro, filho! Pode começar! Dá gosto de ver você fazendo lição de casa! Ela tá por perto quando eu vou dormir! E quando eu acordo, quem é que tá ali? De manhã bem cedo, ela tá de pé! A mesa tá posta! Vou tomar café! Sua companhia me deixa contente! Depois do café, eu saio sorridente! Pena que na escola, ela não pode entrar! Mas sei que lá em casa, ela vai me esperar! Quando chego em casa, recebo carinho! Parece até que tô voltando pro ninho! Eu faço a lição, ela não faz barulho! Aposto que ela de mim tem orgulho! A hora da janta, é hora de alegria! É hora de reunir toda a família! É família, família ou família? Pra rimar, é família! E tem mais poesia! Ela me acompanha em tudo que eu faço! E quando eu vou dormir, me dá um abraço! Gisérida não é uma galinha apenas! Pra mim, ela é uma irmã de penas! Se a mãe não gostou não, e a fechora então, hein? Enfim, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar seu like! Até o próximo vídeo, pessoal!